Olá, muito bem-vindo ou bem-vinda ao nosso canal. Hoje nós estamos aqui, se você está acompanhando essa série, com a dica de número 4, são dicas essenciais para a paz. Se você ainda não assistiu as dicas anteriores, eu indico que você o faça para que você possa compreender melhor este vídeo. Falamos então no vídeo número 1 sobre a importância de cuidar da primeira fase psicológica de uma criança, que é a fase de segurança, que acontece ali até por volta de um ano e meio. Falamos no vídeo número 2 a importância de se cuidar das condições enquanto a criança está se desenvolvendo na fase número 2, que é chamada conformidade. Falamos no vídeo número 3 a importância de cuidar das condições para que a criança se desenvolva da forma mais saudável possível na fase número 3, que é uma fase chamada diferenciação. E neste vídeo eu quero falar sobre quando não fazemos isso, qual o impacto que isso dá depois quando formos adultos. E, se nós identificarmos que nós, que somos adultos, não tivemos as condições adequadas na nossa primeira infância, o que fazer então para nos desenvolver nesses aspectos? Então vamos lá. Bom, se eu não tive, na minha base, de até um ano e meio de idade, de quando eu nasci até um ano e meio, o cuidado necessário na questão de segurança, segurança, eu cresci com a sensação que o mundo pode ser um lugar perigoso. Ou seja, eu não posso confiar nas pessoas, sempre pode acontecer alguma coisa errada, se acontecer alguma coisa errada sou eu que me ferro, eu não posso me apoiar nas pessoas, eu não posso contar com as pessoas. Então veja, uma pessoa, sim, tende a ser extremamente controladora. Porque tudo tem que passar por ela, ela não pode confiar em ninguém, porque as pessoas podem querer roubá-la. E aí, a partir daí, a pessoa começa a ter sempre um peso muito grande. Porque tudo que ela faz, é ela que tem que fazer, porque ninguém vai fazer tão bem feito quanto ela, porque ninguém é tão comprometida quanto ela, porque ninguém vai cuidar como ela cuida. Então ela está sempre preocupada que alguma coisa vai dar errado, ela está sempre com ansiedade. São pessoas que vivem um misto de muita ansiedade e muita raiva. Ansiedade, porque estão sempre preocupados com que as coisas vão acontecer. E raiva, porque quando acontece alguma falha, elas ficam com muita raiva, porque as pessoas não fizeram o que tinha que ser feito. Então, pessoas que não tiveram a sua primeira fase muito bem cuidada, geralmente constroem, quando adultos, sistemas para se proteger dessa história emocional mal resolvida. E aí você vai encontrar, então, no mundo das empresas, gestores, por exemplo, são ultra-centralizadores, que querem controlar tudo e todos o tempo inteiro, que procuram falhas, que em cima das falhas se sentem no direito de sentir muita raiva, e aí exercem poder sobre as outras pessoas. E aí esse é um mecanismo que muitas vezes os gestores ficam presos. O adulto não percebe que ele é assim. E aí qual é o problema? É que pais assim criam filhos com o mesmo problema. Então assim, se eu não estou atento a isso e estou com um bebê em casa, quando eu tenho um erro, meu filho vai sempre me observar tendo reações, que eu fico com muita raiva, meu tom de voz muda, eu me torno agressivo quando falo com as pessoas, eu estou sempre preocupado com o que vai acontecer, sempre estou falando que alguma coisa pode dar errado. Então um bebê que vai sendo constituído, o seu intelecto vai sendo construído em um ambiente que os pais estão sempre preocupados com o que vai acontecer, que vai dar errado, ele acha que o mundo é um ambiente muito perigoso e vai repetir o mesmo padrão dos pais quando for adulto. Então em algum momento, entre aspas, vou usar essa palavra aqui, esse ciclo que a gente brinca às vezes, uma maldição tem que quebrar. Alguém tem que quebrar isso. Como é que a gente faz isso, Gilberto? Por meio de autoconhecimento. Somente por meio do autoconhecimento que nós podemos trabalhar a fase que não foi bem cuidada em nós mesmos. Então se eu percebo que eu sou uma pessoa controladora, é por meio do autoconhecimento, ferramentas de autodesenvolvimento que eu posso fazer esse ajuste em mim. A segunda fase, que é a fase de conformidade, que é onde a gente se sente amado, acolhido, o aceito, o cuidado. É onde a gente aprende as regras do jogo da vida, mas por meio de pais ou adultos amorosos. Essa fase, quando não existe, a criança tem uma... Quando vira um adulto, ela se torna um adulto sempre com a preocupação de aceitação. Então ela quer ser aceita, ela se sente inadequada nos ambientes, ela está sempre procurando um grupo que aceite ela como ela é, porque ela mesma tem dificuldade de se encaixar. Então muitas vezes quando você conhece uma pessoa que está vivendo a sua fase adulta, com essa dificuldade de se achar num grupo de pessoas, de se encaixar em situações sociais, que tem uma grande dificuldade de aceitação, que às vezes acha que as pessoas não conseguem compreendê-la. Na verdade, essas falas e essas preocupações são de pessoas que, quando estavam vivendo a fase de conformidade, não tiveram as condições adequadas para essa fase. E aí depois se tornam adultos. Qual o problema disso, Gilberto? É que como adultos passamos a ter comportamentos imaturos, do tipo dificuldade de dizer não para as pessoas, às vezes o outro aspecto diz não para tudo, porque aí quer passar uma imagem de revoltado. Então a pessoa fica entre não conseguir dizer não e dizer não para tudo, rejeitar tudo, se revoltar contra tudo. Por quê? Porque faltou o caminho do meio, que é o caminho de como eu devo me comportar em cada contexto. Ou seja, eu vivo numa sociedade e aí quando eu estou na empresa, como me comportar aqui, com o meu superior, como eu devo me comportar, em uma festa, como eu devo me comportar comigo mesmo, quando estou sozinho, como eu devo me comportar. Essa fase não foi ainda trabalhada. Eu preciso voltar e trabalhar isso dentro de mim. Então isso se faz com autoconhecimento e com ferramentas de autodesenvolvimento. E a fase número três, que é a fase de diferenciação. Ou seja, se a criança não recebeu as condições adequadas nessa fase, ela vai querer provar para o mundo a sua capacidade. Então, sabe aquela pessoa que está sempre querendo ser o melhor, quer ser o reconhecido, quer se destacar, quer ser o maior, quer ser o mais forte, quer ser o campeão, que ama desafios, está sempre se colocando em situações que ela tem que provar que ela é capaz. Essa pessoa carrega uma tensão com ela o tempo inteiro, porque tudo que ela conquista, ela não consegue desfrutar, porque ela tem que conquistar mais, tem que ser maior, tem que ser melhor. então ela não consegue viver com alegria o hoje, porque ela está sempre sonhando com uma estrela que brilha mais do que o momento que ela está vivendo. A felicidade dela está sempre no futuro, está sempre no que ela ainda vai fazer. Então, por vezes, essa pessoa curte um pouco, principalmente os momentos legais que a vida oferece todos os dias. Outra coisa, a pessoa não reconhece a própria capacidade, então ela fica refém do reconhecimento externo. Tudo que ela faz, ela precisa que as pessoas digam que ficou bem feito, porque ela mesma não consegue olhar para a capacidade dela. Então, na fase de diferenciação, que é onde os pais dão, e aí se você não assistiu o vídeo, volta lá e assiste o que fazer. No vídeo número 3 esse, se os pais vão criar as condições adequadas, vai dar um adulto que fica refém do reconhecimento das outras pessoas. Vai dar um adulto super competitivo, com dificuldade de trabalhar em equipe com outras pessoas, com dificuldade de colaborar. É aquela pessoa que sempre vai ter que ter a certeza, ela não consegue fluir nas relações. Ela sempre tem que estar certa, a imagem dela tem que parecer sempre com uma pessoa que acertou, lembra que eu falei, olha o que eu disse, eu avisei que isso ia acontecer. Ou seja, eu sou o foda, eu sou o cara que sabe, eu sou o cara que tem que ser seguido, eu sou o exemplo. Esses comportamentos num adulto vêm de uma criança na sua fase de diferenciação, que não recebeu as condições necessárias para isso. Você fala assim, Gilberto, eu me encontrei um pouquinho em tudo isso. significa que talvez você, assim como eu, na infância, foi cuidado por pessoas que também não tiveram acesso a esse tipo de informação que nós estamos compartilhando aqui nesses vídeos. Por exemplo, eu tenho certeza que o meu pai nunca teve oportunidade de aprender isso, nem a minha mãe. Então, eu não posso exigir deles que eles tivessem feito um ótimo trabalho, porque eles não sabiam como fazer. E os pais deles também não tinham essa informação e não fizeram, então eles fizeram o melhor que eles podiam com a informação que eles tinham. graças aos avanços em estudos de psicologia e neurociências, hoje nós sabemos quais são as fases que um ser humano vai passando e se desenvolvendo naturalmente e o que fazer para que aquela fase seja vivida da forma mais saudável possível. Então, fica aqui a dica, né? Para você que tem filhos, o que fazer? E para você que já passou por essas fases, o que fazer contigo? Gilberto e eu que já tenho filhos mais velhos, já passaram pela fase inicial e já tem traços disso que você falou aí, que são essas deficiências, essas distorções nesses comportamentos. Então, somente por meio de autoconhecimento e ferramentas de autodesenvolvimento. Ou seja, a pessoa precisa receber feedback sobre isso, refletir sobre isso e aprender como ela deve se comportar diante dessas situações na vida. Então, existem várias coisas, por exemplo, basicamente o nosso trabalho é isso dentro das organizações, é ajudar dentro das empresas, muitas vezes as maiores dificuldades de conseguir fazer uma mudança na empresa, de construir uma cultura de produtividade, está exatamente nas pessoas que tiveram problemas nessa fase inicial relacionada a isso que a gente compartilhou aqui. Então, o que a gente faz? A gente oferece coaching para que as pessoas possam se desenvolver. Nós estamos trazendo para o Brasil um laboratório de neurociências para que as pessoas possam receber feedback e aprender então como elas devem se comportar em diversas situações. É uma coisa muito interessante, no futuro eu posso gravar um vídeo especial para explicar como funciona, mas é uma tecnologia fantástica de ponta do que existe hoje no mundo para facilitar o desenvolvimento de seres humanos adultos. Existe, nós criamos um programa chamado Maestria Pessoal, que é um programa de uma semana de imersão só para a pessoa trabalhar nesses pontos, nessas três fases que, por vezes, não foram bem cuidadas durante a fase da infância e precisam ferramentas para isso. E também, obviamente, nesse curso Maestria Pessoal, a gente também pensa nas fases que vêm adiante, porque depois dessas são oito fases e nesses vídeos eu só compartilhei o que acontece nessas três primeiras. Depois tem a quarta fase, que é a individuação. É, uma vez que eu não sou o que foi programado em mim, quem eu sou? Quem eu quero ser? No que eu quero fazer? No que eu quero me realizar? E aí depois vêm as outras fases que vão fazendo com que um ser humano se desenvolva de uma forma saudável e possa se realizar plenamente como ser humano durante a sua vida. Bom, o objetivo desses quatro vídeos dessa série eram dar dicas para os pais, dicas essenciais. Então, o que fazer em cada uma das fases e para você que é papai ou mamãe, já adulto, que percebe que tem deficiências nessas fases por causa dos comportamentos citados aqui, saber que quando você trabalha em você, por exemplo, quando eu resolvo em mim as questões de segurança que não foram resolvidas na minha infância, naturalmente, a forma como eu lido com os meus filhos se torna muito mais saudável. Se eu resolvo as deficiências da minha fase de conformidade, naturalmente, a minha relação com os meus filhos se tornará muito mais saudável e eu vou poder contribuir muito mais com o desenvolvimento deles. E se eu resolvo as deficiências que eu tive na minha fase de diferenciação, na minha relação com os meus filhos, eu poderei ser muito mais útil para que eles também possam passar de uma forma saudável. Então, a melhor forma que a gente tem de ajudar os nossos filhos a crescerem é crescendo. Na medida que nós crescemos, na medida que nós resolvemos em nós essas três fases, que a qualquer momento você pode fazer isso, quando você vai se relacionar com uma criança, é como se você tivesse curado isso em você. Então, você também é a cura de como lidar com a criança quando ela está daquela forma. Tá certo? Então, nesses quatro vídeos, eu espero ter contribuído contigo no processo de educação dos seus filhos ou, quem sabe, até te dando dicas do que você pode fazer com você mesmo. Porque quando você resolve essas três fases, você se torna um indivíduo mais maduro, mais capaz, com muito mais chances de colaborar com outras pessoas, trabalhar em equipe e funcionar muito bem no mundo moderno de hoje. Te espero aqui quarta-feira que vem, um novo conteúdo, uma nova dica. E lembre-se, quem sabe você também tem algum tema que você gostaria aqui para o canal, escreva para a gente, assim como o João Carlos fez, e que na pergunta dele acabou virando quatro vídeos em sequência, um por semana, coloque também o tema que você gostaria de ver. Lembre-se também, se você gostou do conteúdo, de dar o like, porque assim os robôs das redes sociais entendem que o conteúdo é relevante e deve ser apresentado para mais pessoas. E se você conhece alguém que possa necessitar desse conteúdo, compartilha. Assim, ele pode chegar a mais pessoas e assim nós cumpriremos a nossa missão, que é, de fato, dar uma contribuição para construirmos juntos um mundo melhor para todos nós. Um grande abraço e até quarta-feira que vem. Tchau, tchau. Tchau.